Opa, opa, bom dia, bom dia a todos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome sou Medenodino e falo partido de Moçambique. Bom, meus amigos, o dia de hoje, eu creio que fiquei muito tempo sem gravar vídeos, o último vídeo fiz antes de ontem e hoje é outro vídeo. Eu prometo a cada um de vocês, começando no vídeo anterior até o dia de hoje, a gente não vai ficar mais há mais de dois ou três dias sem nenhum vídeo aqui. Então, os vídeos que sempre vamos fazendo agora em dia são aqueles sempre que eu faço, dia a dia com a minha família, sempre fazer o melhor para a nossa comunidade, as nossas caminhadas e muito mais. O dia de hoje, vamos ver como vai ser o meu dia, porque eu tenho um trabalho muito incrível de alho para eu fazer. Em primeiro lugar, nesse momento, a nossa moto já está pronta para a gente caminhar. O primeiro ponto que vamos, vamos na localidade de distância para ir deixar alimento para as crianças para o dia de hoje. Então, eu creio que o dia de hoje será muito corrido e eu quero compartilhar este dia, quero compartilhar este momento com vocês, meus amigos. Eu peço de coração, sente aí e não se esqueçam de deixar bastante like, se inscrever no canal, ativar o sininho de noite para não perder nenhum vídeo do vosso amigo, do vosso irmão, o Milênio Lino. Então, mais de longa da gente encher muita coisa aqui, me acompanha, sente aí e bora nesta missão e bora nesta caminhada. Bora, meu povo! E aí, meu povo, depois de uma boa caminhada, já estou aqui no Mercado 38, a minha moto estacionei aqui, aqui na luz do nosso amigo. Onde sempre fazemos as compras, o mercado está desse lado, como bem dizer, já estão no mercado, né? Então, vou entrar logo no coração do mercado para começar a fazer essas compras, né? E eu creio que esta semana será diferente, não preciso comprar arroz e feijão, preciso comprar algo diferente, porque, para não ser sempre repetitivo, a mesma coisa, arroz e feijão, então, no dia de hoje, a gente vai encontrar um carro diferente e também comprar algo também diferente. Então, me acompanha nesta caminhada, nesta compra, né, para o projeto, porque depois daí, tem mais outro lugar para ir, né? Então, será um dia muito longo e vamos juntos nesse dia. Então, meus amigos, como podem ver, desta vez compramos três caixas de estraguete e em cada caixa vem 20 pacotes. Aqui vem 20, aqui vem 20, aqui vem 20. Totalmente são 60 estraguetes. Eu creio que vai chegar para todas as crianças. E o carinho, nós compramos feijão, compramos algo diferente. Está aqui nesta caixa, quer chegar, levou. Talvez vou amostrar. E aqui vem os ingredientes, né? Então, basicamente, são essas coisas que vamos ter nesta semana para as nossas crianças, né? Esparguete, mais alguns pedaços de frango. E é isso, então, fiquem ligados, acompanhem, porque desde já vou começar a pegar muito, né? Começar a dirigir até na local de Saça, para esmaios, começar a preparar nesse exato momento para ir para as 14 horas, né? Meio-dia para dar a missão às crianças. Ficam ligados e acompanhem o nosso vídeo. A missão ainda não parou. São a transformar, me lembre sua família Com fé e devoção Trazem o amor e a cura ao povo dessa nação A pequena Ramili Com seu sorriso gentil Mostra que o amor é simples, doce e sutil Juntos eles caminham Lado a lado a ajudar Fazendo da caridade um modo de amar No caminho da esperança Eles vão semear Opa, 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 meus amigos, olham Olha aí Depois de uma boa caminhada, graças a Deus, já cheguei A minha missão já estou quase cumprindo Porque já estou aqui na roça Para deixar a nossa refeição, né? Para os nossos meninos Que sempre fazemos todos os sábados, né? As mães já começaram, já querem começar a preparar Deixa a ver, como eu falei Eu comprei algo diferente, né? Aí temos três caixas de espaguete É... Eu sou cojo do Pichegaba As mães já estão prontas Para começar a preparar a refeição Então ficam ligados Eu creio que vou tentar mostrar um pouco, né? De tudo, né? Se eu... Porque daqui Agora sim Eu tenho que ir Tratar algumas coisas, né? Aí lá com o proprietário do terreno Com o secretário e muito mais E depois eu tenho que voltar Para a cidade de Chimão, gente É isso aí Como eu falei Que a minha caminhada de adeus Será muito, muito, muito longa Depois daqui Tenho que voltar da cidade de Chimão Porque a minha mãe A mamã Rosa Me mandou para comprar Algumas coisas que ela precisa, né? Que é principalmente A galinha caipira E graças a Deus Eu já comprei a galinha caipira Só deixei no lugar aí Que tem que eu passar a levar E para ir dar a minha mãe E também é muito bom, né? Passar também a dar um olá A mamã Rosa Eu creio que já passa muitos dias, né? Que ela não aparece aqui no nosso canal Então ficam ligados Me acompanhem nessa caminhada Porque o dia de hoje Será muito corrido E muito abençoado Então estamos juntos E vamos nessa caminhada Porque vai ser tudo demais Então é isso aí Isso é bom, né? Vocês como podem ver Esse será o nosso almoço O dia de hoje Será algo diferente E a nossa mãe já estão aí Organizando as coisas E muito mais Tal, tal Em breve, em breve A gente estaremos aqui Bagunçado Daqui a algumas horas Daqui a algumas horas Estará tudo organizado A mãe já está preparando a fogueira Colocando as lenhas Vocês como podem ver Ela já está preparando a fogueira aí As nossas linhas estão aí E é isso aí, né? Esse é o cenário do dia de hoje Então todo mundo para um bem maior Todo mundo fazendo a única coisa para um bem maior Então, graças a Deus Estamos aqui trabalhando Fervorosamente Então isso aí É nós Então, meu povo Vocês como podem ver Estou aqui revisando A roça, né? A nossa machamba aqui Estou aqui revisando Os homens que estavam trabalhando aqui São eles Estou revisando por quê? Porque a gente Cê que na segunda-feira Na segunda-feira Vai iniciar a fazer a fundação Da nossa escola Na segunda-feira Se Deus abençoar Na segunda-feira A fundação da escola vai iniciar Pela 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 informação que eu tive Com o nosso Presidente Com o nosso dirigente O Dário Berling Ele disse que a escola vai ter 45 metros de complemento E 8 de largura Uma coisa grande, né, gente? 45 metros Assim E de largura E pela informação que eu Tive com ele A escola vai iniciar daí Fazer isto, né? Para 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 este lado, né? Então uns 45 metros E E terá 8 de largura Então Terá isso 45 E 8 de largura Tudo isso aqui Estará ocupado de Salles e muito mais, né? Então esse é Do jeito que vai ser A nossa escola E outra informação que eu tive Nessa escola A gente vai dividir, né? Vai ter Aparece umas 3 salas Vai ter a cozinha Vai ter um Refretório, né? Para onde As crianças vão Almoçando E depois de estudar Muito mais Vai ter um lugar Que vamos Que vai ter Para o segurança Que vai Controlando as coisas E muito mais Então Será algo muito grande Então vamos Dividir desse jeito Então Aqui tudo aqui Será bonito Vamos colocar um parque Para as crianças Brincarem Muita coisa Que vamos colocar Aqui no nosso projeto Então Eu creo que a frata Será Algo maravilhoso Aqui em Moçambique Logo aqui na Comunidade de Saça Então Logo na segunda A festa de Deus Abençoar Estaremos Dando a fundação Primeira fundação Da escola Para as nossas crianças Então fica ligado Porque eu já Já vou Me retirar Vou passar E ver se as mães Já estão Já paguçando as coisas Na cozinha E volto Para a cidade de Chimô Então é nóis Então como eu estava dizendo Meus amigos Já estou aqui Em casa da nossa querida irmã Onde a gente Preparamos as coisas A gente estamos fazendo aqui É através Que ainda não Começamos a organizar As coisas Lá no nosso Terreno Lá no nosso projeto Se Deus Abençoar a gente Terminar tudo lá Todo esse evento Que estamos fazendo Aqui nessa casa Será lá Então como ainda Não organizamos Estamos aqui Então vocês como podem ver Graças a Deus As nossas cadeiras Já estão arrumadas As mesas Tudo bonito Para as nossas crianças E as crianças também Os nossos convidados Que são as nossas crianças Já estão a chegar E as nossas mães Esse lado Já estão preparando A nossa refeição Vocês como podem ver Já estão Organizando os franquete Já estão preparando Dividindo os franquete Muito mais Olhando Então como eu falei Esta semana será diferente As nossas panelas já Estão bem recheadas Vocês como podem ver Aqui temos O macarrão Que já está pronto Com batata Aqui também O macarrão também Que já O macarrão está fervendo Aqui também É a mesma coisa Gente Aqui também É a mesma coisa É a mesma coisa Já está a ser preparado E está a ser tudo Organizadinho Então eu quero informar Quem quer assistir o vídeo Completo As crianças comendo Muito mais É somente seguir o nosso canal É frata Deus da esperança Que estará Assistindo o vídeo Completo As crianças Se degustando Deste alimento De dia de hoje Então basicamente O dia de hoje Estamos aqui Organizando essas coisas E somente Segui lá o canal Que terá esse vídeo Completo Porque como eu falei Eu estou fazendo O meu trabalho Ou somente Estou mostrando Como está a ser O meu dia de hoje Daqui é que vou voltar Para sair de Chimoio Para ir me encontrar Com a minha mãe Que ela está apesar de mim Então é basicamente isso gente Vocês como podem ver Todo mundo está preparando Todo mundo está cozinhando Graças a Deus E é isso aí E eu não vou ficar muito tempo Dizer que muito obrigado Meus amigos E não se esquecer De deixar bastante like Se inscrever no canal Ativar o sininho De notificação Para não perder nenhum vídeo Aqui no nosso canal Do vosso amigo Do vosso irmão O Milênio Lindo Então é isso aí Vocês como podem ver As crianças já começaram A cantar muito mais Então somente eu quero Que mandarmos De agradecimento Em primeiro lugar Ao nosso Deus Em segundo lugar Agradecer ao nosso querido Irmão Dário Berlan Por este lindo gesto Que ele está fazendo Este trabalho maravilhoso Aqui na comunidade Aqui nessa cidade de Saça Eu creio que esse trabalho Vai avante Vai mais à frente E queremos que Esse projeto Não só esteja aqui Somente aqui em Saça Esteja mais Em outras localidades Em outras comunidades A gente fazendo o mesmo trabalho Que é dar almoço Às nossas crianças É dar almoço À nossa comunidade Então muito obrigado E somente A felicidade no coração Bom dia Bom dia bom dia a todos amigos porque é bom dia porque segundo dia meus amigos vou fazer que depois de organizar as coisas lá no nosso projeto eu não tive tempo né eu passei muito tarde aqui para vir levar as galinhas da Mar Rosa é por isso que estou falando bom dia porque eu voltei de novo aqui né na locada de Mareira para vir levar as galinhas da minha mãe né então nesse momento vou sair daqui vamos voltar para a cidade que essa direção onde tem nosso projeto é essa direção então para o que para ele para ir deixar as galinhas da minha mãe porque foi um dia muito corrido então a gente não teve tempo para passar levar as galinhas e deixar aquela Mar Rosa então fica ligado nos acompanha essa caminhada porque vocês como podem ver são duas que eu andei comprar lá para mamãe aqui para ela conseguir elevar e colocar aí na geladeira dela né ela vai levar o lugar na geladeira dela e vai usando o serviço como carinho porque é a receita ou é a dieta que ela foi dado lá 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 na clínica né lá naquilo quando ele estava lá na beira tá fica ligado nos acompanha essa caminhada porque daqui já é porque saiu muito cedo em casa para vir levar as galinhas então vou voltar mais para a cidade nunca dá uma roça para ir fazer essa entrega dessas duas galinhas que ela me mandou para eu comprar né então é isso aí então acompanha essa caminhada aí opa meu povo olha onde eu estou aqui já estou aqui na nossa igreja local né e os irmãos já entraram aí e por que eu creio que fosse para o milênio então nós tivemos ser logo a chegar cada uma agora já está na igreja sim meus amigos eu quando eu cheguei no lugar da mamãe rosa como a gente tinha combinado um horário eu cheguei um pouco atrasado encontrei ela que já saiu de casa já está aqui na igreja e eu também já estava tudo organizado deveria correr em casa tomar banho e estar aqui na igreja como o dia do dia domingo então graças a Deus já está aqui na a nossa igreja e vamos né entrar aí na nossa igreja né e a hora já chegou a muito tempo até tô um pouco atrasado viu gente tô um pouco atrasado um pouco atrasado a pequena família com seu sorriso gentil mostra que o amor é simples doce e sutil juntos eles caminham lado a lado ajudar fazendo da caridade um modo de amar então meu povo depois de uma boa caminhada vocês como podem ver as irmãs estão aí conversando muito mais né a gente já largou da igreja né como podem ver já largamos e vamos saudar a mamãe a criança da outra dos irmãos como eles estão muito mais né depois vamos fechar nosso vídeo o caminho da esperança eles vão semear com gestos de carinho começam a transformar milenio e sua família com fé e devoção trazem o amor e a cura ao povo dessa nação onde a dor eles levam a mão com compaixão curou o coração a luz de milenio e sua família brilhará pelo amor de deus a transformação virá no caminho da esperança eles vão semear com gestos de carinho começam a transformar me lembre sua família com fé e devoção trazem o amor então mesmo como eu disse né a mamãe rosa tinha me mandado para comprar algumas galinhas caipi como eu sempre estou na roça né então o dia de ontem com o trabalho que tava se fazendo lá eu não tive tempo né de levar tinha comprado as galinhas não tinha tempo para levar para que em casa e graças a deus cheguei de levar essa manhã e fui deixar em casa somente para informar a ela né que as suas galinhas já estão lá em casa né muito obrigado meu filho ai dois galinhas já estão lá em casa e é isso né vocês vão poder todo minhas irmãs meus sobrinhos todos aqui toda a família linda gente não tá bom então é isso aí né então meus amigos já não vou prolongar mais este vídeo porque já chegamos no termo do nosso vídeo porque começou ontem até dia de hoje então o vídeo é longo né muito obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês continua nos acompanhando nos assistindo aqui no nosso canal temos tempo já encontrando para o próximo vídeo tchauzinho tchau 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 Obrigado.